Sou o último sobrevivente desse bar E o garçom já está querendo me expulsar Eu não falo nada com nada Mas a comanda tá lotada Nem sei se tenho grana pra pagar Desligando a minha cara Foi você que me deixou assim Travadim, travadim Fui descendo pinga no meu peito Você que me deixou desse jeito Travadim, travadim Fui descendo pinga no meu peito Você que me deixou desse jeito Travadim, travadim Sou o último sobrevivente desse bar E o garçom já está querendo me expulsar Eu não falo nada com nada Mas a comanda tá lotada Nem sei se tenho grana pra pagar Desligando a minha cara Foi você que me deixou assim Travadim, travadim Fui descendo pinga no meu peito Você que me deixou desse jeito Travadim, travadim Travadim, travadim Fui descendo pinga no meu peito Você que me deixou desse jeito Travadim, travadim Travadim, travadim Travadim, travadim Travadim, travadim